E é um absurdo a forma natural que a diretoria age com o Paulo Souza após perder pro último colocado no Campeonato Brasileiro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, não vou nem perguntar se tá beleza, mano, porque eu já tô irritado. A diretoria finge que não tá acontecendo nada, o Paulo Souza vai pra coletiva e finge que tá tudo bem, que foi uma derrota normal, e o Flamengo vai ficando cada vez mais distante da zona de classificação da Libertadores e mais distante ainda de ser campeão do Campeonato Brasileiro. E a pergunta é, até quando vocês vão achar que está tudo natural? Até quando a diretoria do Flamengo vai achar que tá tudo normal, que tá tudo bonito, que tá tudo lindo? Não está tudo legal, não está tudo bonito, não está tudo lindo. Bom, vou falar sobre isso, vou falar sobre as notícias do Flamengo, e você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento. Então, mais uma vez eu peço, por favor, você que não é inscrito, a gente precisa que você se inscreva, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Vamos às notícias do Flamengo, que eu tenho muita coisa pra poder falar. Vou começar falando dos erros do técnico Paulo Souza. O negócio é o seguinte, o jogo de ontem foi o pior jogo do Flamengo nos últimos anos. O pior, o pior. A gente vê Pablo errando, a gente vê Arão errando, a gente vê o time que não consegue tocar três passos, a gente vê um time que não consegue triangular uma jogada, é só chutão e cruzamento na área, é só isso. E não é de agora, é nos últimos tempos, nos últimos cinco meses que o Paulo Souza está no comando do Flamengo. Beleza, mas ontem foi o pior de todos. A gente jogava contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, um jogo que o nosso adversário vinha com sete desfalques, ah, mas a gente também estava desfalcado, tudo bem. Mas mesmo a gente desfalcado, o nosso time no papel era muito melhor do que o time do Fortaleza, com todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza. O Fortaleza tinha oito jogos e oito derrotas. Oito derrotas não. Oito jogos, sete derrotas e dois empates. Oito jogos, seis derrotas e dois empates. Pelo amor de Deus, a campanha do Fortaleza é absurda. E ontem, dentro do Maracanã lotado, o Fortaleza começou a ganhar. Mas o erro não começou dentro do campo. Começou desde antes. Por quê? O técnico Paulo Souza faz o seguinte, Diego Alves treina por três dias. Treina quarta, foi quando os treinos voltaram. Quarta, quinta e sexta. O Diego Alves concentra. O Diego Alves aquece. O Diego Alves tem o seu nome publicado na lista dos relacionados. E quando volta para o vestiário, quando ele chega no vestiário para trocar o uniforme e ir para o banco de reservas, ele é comunicado que não. Ele não vai jogar. Ele foi cortado. O cara treinou, concentrou e aqueceu. E não foi para o jogo. Nem para ficar no banco do Hugo. Aí depois o Paulo Souza vai lá e dá uma declaração do tipo, é, porque ele não está... Mas ele não ia jogar porque ele é o goleiro reserva? Ele não ia entrar porque o goleiro... Ah, mas se tivesse uma situação, ele tivesse que entrar. Chamava o Matheus Cui, o Matheus Cui entrava, pronto. E daí explicava, poxa, você não vai entrar porque você não está 100% preparado. Então o erro já começa daí. Quando ele faz uma coisa dessa com o jogador. Situação dele, do Diego Alves. Não vou tomar partido com quem está certo, quem está errado. Mas nessa situação, inclusive o Diego Alves nem falou nada. O Diego Alves chegou a falar com algum jornalista, aí o pessoal que trabalha com o Diego Alves, que o Diego Alves entendeu que está tudo certo. Porque foi a justificativa que ele deu na coletiva. O Diego Alves treinou só três dias e não estava 100% em condição. Mas eu acho, se eu não me engano, o Gustavo Henrique também treinou só três dias. E o Gustavo Henrique, se eu não me engano, não estou aqui confirmando, mas se eu não me engano, o Gustavo Henrique estava lá no banco de reservas ontem, foi relacionado. Vou até olhar aqui de novo a lista dos relacionados para eu não falar besteira. Mas a situação do Diego Alves era praticamente a mesma. E o Diego Alves não, o Gustavo Henrique, a mesma. Aqui o Gustavo Henrique estava no banco, camisa dois. A mesma situação. Treinou pouco e aí, entendeu? É aí que ele se perde. Aí, beleza, ele vai para a coletiva. Chega na coletiva, ele bota toda a culpa em cima dos jogadores. Os jogadores escolheram tomar as decisões erradas. Os jogadores deram os passos errados. Os erros individuais, tudo bem. Teve erro individual? Teve. O Arão vacilou no primeiro gol. Felipe Luiz vacilou no segundo gol. O Pedro perdeu o pênalti. Teve muitos erros individuais. Teve, teve, teve. Não vamos falar que não. Teve muitos erros individuais, sim. Mas o treinador que quer ter o grupo na mão, ele tem que aprender a defender o grupo e chamar a responsabilidade para ele. Trazer para ele a responsabilidade. Então, assim, um caminhão de erros, um caminhão de vacilo. O Paulo Souza, ele vem perdendo o grupo dia após dia com esse tipo de atitude. E a diretoria está aqui, ó, batendo palma. E por que que eu digo que está batendo palma? Foi falado que hoje haveria uma reunião entre Marcos Braz, Landim e Paulo Souza. Não vai ter essa reunião, não, gente. Não vai ter essa reunião. O Paulo Souza foi hoje no Ninho. Deu o treinamento dele normal, como se nada estivesse acontecendo. Como se o Flamengo não tivesse ontem perdido para o Lanterna do Campeonato. O senhor presidente Rodolfo Landim não apareceu no Ninho do Urubu para falar com o técnico. E não tem reunião marcada para hoje. Tem uma reunião, sim, daqui a pouco, 7 horas da noite, entre todos os vices-presidentes. Presta atenção. Entre todos os vices-presidentes do Flamengo. Ou seja, vai estar lá o vice-presidente de Embaixadas e Consolados, que não tem nada a ver com o desempenho do futebol do Flamengo. Vai estar lá o vice-presidente de Esportes Olímpicos, que não tem nada, 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 absolutamente nada a ver com o futebol do Flamengo. E vai estar lá um montão de vice-presidentes que não tem nada a ver com o futebol. Ou seja, vai ser tratado nessa reunião os assuntos gerais do clube. E é claro que vai ser tratado também o futebol da maneira que vai dar todo mundo lá. A não ser que o Landim fale, Braz, fica aqui que a gente tem que conversar. E deu um arrocho no Braz ali. Deu uma apertada no Marcos Braz ali. Que eu acho que é difícil de acontecer, né? Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não dá. O Flamengo decidiu que vai dar uma nova chance para o Paulo Souza. Essa é a realidade. Vai dar uma nova chance. E a nova chance vai ser para o jogo de quarta-feira. Só que, o que ninguém percebeu ainda é, tem a nova chance para o técnico. Ah, não. Vamos esperar. Vamos esperar quarta-feira o jogo contra o Bragantino. Se a gente perder para o Bragantino, o Flamengo está com a programação de ficar em Atibaia até sexta. Os caras vão falar, é, vai mandar o cara embora? Poxa, vai mandar ele embora? Como é que vai mandar ele embora? Hã? E quem vai dar o treino aqui quinta e sexta? Não tem quem dar o treino. Aí vai ficar. Perdeu para o Bragantino, fica quinta e sexta. Joga sábado contra o Inter. Aí ganha lá contra o Inter. Vai estar todo mundo batendo palma. E nessa brincadeira, nessa brincadeira, daqui a pouco, ó, o tempo não para não, hein? Daqui a pouco já é dia 29. Final, oitavas de final da Libertadores. Daqui a pouco já é dia 22. Oitavas de final da Copa do Brasil. E amanhã a gente vai saber quem é o adversário do Flamengo. Então, assim, abre o olho, diretoria. Abre o olho. Vocês estão comprando, vocês estão apoiando uma coisa que não tem que ser apoiado. Porque o Paulo Souza está errando, e não só na escalação. Está errando no tratamento com os jogadores. Mais uma vez eu digo, gosto muito do Paulo Souza. É um cara que é muito gente boa. Não tem nenhum problema pessoal com ele. Não tem nada com ele. Mas está vacilando, sim. E eu não vou ficar passando pano. Pô, Flazueira, você é viúva do Jesus? Quer o Jesus de volta? Irmão, eu quero qualquer um que resolva o problema do Flamengo. Não precisa ser o Jorge Jesus. Se trouxer o Joel Santana, e o Joel Santana levar o Flamengo a ser campeão, para mim está valendo. Pode trazer. O Joel já parou, né? Então, pode trazer o Joel de novo. O Joel se vai voltar a trabalhar. Pronto. Se trouxer, mão. Qualquer um. Mas tem que fazer o Flamengo ser campeão. Tem que fazer o Flamengo jogar bem. E é isso. Mesmo o Joel aposentado pode trazer o Joel. Bom, galera. Flamengo hoje treinou, como eu disse, normalmente. Um treino normal. Um treino sem muito o que se fazer. Como se nada estivesse acontecendo. Tudo certo, tudo legal, tudo bonito. Treino amanhã. Viaja amanhã à tarde para Atibaia. Eu não vou estar em Atibaia amanhã na chegada do Flamengo. Porque eu vou estar aqui no Rio de Janeiro no sorteio da Copa do Brasil. Então, você que quer acompanhar amanhã o sorteio da Copa do Brasil, já se inscreve lá no nosso canal de lives e transmissões Flazueiro TV. Nós vamos estar lá fazendo a transmissão das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, eu conto com vocês amanhã. A partir de duas e meia da tarde, a gente já entra ao vivo. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho. O teu like ajuda e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. Se inscreve, acione o sino, deixa o like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.